Meu nome é Vitor Dugo, quer falar você também? Sou o Derek, o diretor e animador do Furin Kazan, o curta que a gente está produzindo junto. Vai ficar meio feio isso, né? Beleza, beleza, tranquilo. Vai ficar meio feio, fica meio duplinho. A gente produziu até agora o trailer de um curta que a gente está fazendo já há um tempo, uma ideia que partiu de uma imagem dele. A gente vai falar desse projeto agora, que já está mais ou menos um ano e pouco na cabeça da gente, sendo desenvolvido, e agora a gente conseguiu terminar a primeira etapa, que é a parte que talvez possa mostrar para o público o que vai ser, sempre teve a vontade de produzir uma animação e tal, e é isso que ele vai falar um pouco agora. A gente está trabalhando no Furin Kazan aproximadamente, eu tenho registros de novembro de 2011, que foram os primeiros testes, alguns modelos mal refeitos, algumas outras coisas, rascunhos, ideias. A ideia inicial do Furin Kazan, aliás, antes de começar a falar a ideia inicial, desculpa, eu vou falar o que significa Furin Kazan. Furin Kazan é um trecho, é uma parte que está no livro Arte da Guerra, que significa o fu é vento, rim, floresta. Ah, é, eu tenho isso aqui agora. O K é fogo e o Sun é montanha. Isso aí é um provérbio, é um trecho do livro, que fala que você tem que ser rápido como o vento, silencioso como uma floresta, você tem que atacar ferozmente como o fogo e ser invencível como a montanha. Além de toda essa parte filosófica, do negócio de luta e tal, Furin Kazan também é o que está na faixa do Rio. Não sei se vocês já repararam isso. O Rio tem quatro negócios amarelos na faixa. Isso é o Furin Kazan. Então, esses dois motivos foram o que fizeram a gente falar, meu, vai se chamar Furin Kazan, sabe? A sugestão do Furin Kazan, do nome, veio de um amigo nosso chamado Felipe Alves, que ele também faz parte da equipe, ele não pôde vir hoje porque ele está no Rio Grande do Sul, é um pouco longe para ele vir. Então, a gente falou, meu, putz, tem um significado legal, sabe? Tem um contexto do personagem, tem uma coisa, passa uma mensagem legal. Então, eu falei, meu, vai ser esse o nome. E a ideia inicial surgiu dessa imagem aqui, que eu fiz em março de 2011. Eu sempre gostei do Rio, né? E eu tinha um amigo que a gente sempre jogava Street Fighter um contra o outro, ele jogava com o Hugo, né? Então, eu falei, meu, putz, vamos... Então, essa brincadeira tal de falar, não, legal, legal, com a conta dos dois, tal. Aí, a gente acabou brincando, assim, eu fiquei fazendo um personagem, né? A gente acabou fazendo, eu acabei fazendo essa ilustração aqui, né? Que é... Que existiu uma história já no... Na história do jogo, já tinha um... Como é que eu vou explicar? Assim, o jogo, ele tem histórias, ele tem sub-histórias canônicas, não canônicas, né? Mas, é... Essa do Rio contra o Hugo, no Street Fighter 3, ela já existia. E, é assim, dizem que o Hugo foi o único cara a resistir ao Shincho Ryuken, que é aquele... Não sei se você conhece, é um especial do Rio, que ele dá um soco no estômago, depois dá um nakara e sobe. Que tira um dano absurdo, esse golpe. E é bem legal de ver. E, na história, falava que o Hugo era o único cara que tinha resistido a esse golpe. Falei, pô, tem uma coisa legal aí. Seria legal uma animação, né? Aí, meio que conversando, assim, eu já conheci o Derek faz tempo, a gente é amigo de longa data. E o Derek, ele tava... Você tava fazendo Animation Mentor, né? Tava. Na época, eu tava fazendo um curso, Animation Mentor, ele é um curso online, de animação. A gente estuda com animadores da Pixar, Disney e tal. E, nessa época, eu tava terminando, eu acho. o curso já, se eu não me engano. Aí, lançou a imagem, fez um puta sucesso na internet, assim, sem querer... Acabou bombando o blog dele, saca? Ficou uma parada meio inesperada até, né? Foi, foi, foi. Porque, assim, é... Meu blog, ele tinha, sei lá, por mês, 40 visitas. Quando eu postei a imagem, na primeira semana, eu consegui 3 mil em um dia, sabe? Falei, nossa! Falei, nossa! Foi meio, meio, meio impactante pra mim, assim, sabe? Foi bem legal. Teve aqui uns da Capcom, ter divulgado no blog deles, que foi motivador pra caramba, sabe? E... Aí, a gente começou a, meio que, conversar e tal. Falei, meu, você acha que rola de fazer e tal? É, na verdade, foi mais empolgado, né? É, foi mais empolgado, não foi? Tô com uma ideia sobre a imagem. Aí, ele falou, pô, cara, você viu? Eu falei, quando ele falou 11 mil views, né? Aí, aquela expressão, tipo, meio, né? De, caraca, que animal, não sei o que e tal. Aí, eu falei, ele falou, pô, tava pensando em fazer animação. Aí, tipo, na minha cadeira, na puta, que pariu, vamos fazer, com certeza e tal. Uma empolgação fodida, sem nem pensar nas dificuldades do projeto. Mas, assim, já rolou uma empolgação animal na hora, assim, tipo, com certeza, a gente tem que fazer aquilo ali. Pelo potencial da imagem, do que deu, né? Tipo, rendeu uma porrada de views, a galera elogiando e tal, enfim. Aham. Então, a gente conversou, aí, a gente falou, meu, vamos fazer? Vamos. O que a gente precisa? Né? Vamos viabilizar isso, né? A gente precisa primeiro de uma equipe. Foi o primeiro que a gente botou na cabelo. não dá pra fazer sozinho. Não é, não vou falar que é impossível, porque a gente acabou fazendo sozinho. Mas, assim, na era, tipo, eu só modelava, eu só fazia a parte de modelo, a parte do estilo, né? Eu não tinha nenhuma experiência com animação. E o Derek animava, mas a gente percebeu, a gente foi conversando, estudando e tal, a gente viu que o buraco era um pouco mais embaixo, sabe? Precisava de uma equipe maior, precisava, no caso aqui, a gente listou, a gente precisava, além da minha parte, que era de modelo, render, design, shading, direção de arte da coisa, a gente fez uma lista, meio que uma lista, meu, o que a gente precisa? Aí a gente listou algumas coisas, como o animador, que no caso era o Derek, a gente precisava de um cara especializado em Higging, que é a parte de você pegar, preparar o modelo, sabe? Pegar o modelo pronto, preparar as juntas, os ossos, fazer o modelo ser animável, né? A gente precisava também de um cara, um especialista em efeitos especiais, porque, meu, tem Hadouken, sabe? Tem partículas, pozinho aqui, coisas que funcionam no curta, a gente precisava disso. É, e a animação, que a gente chama de effects, efeito especial, é a parte de fogo, água, fumaça, qualquer coisa assim, é um cara de effects, porque até é legal a gente definir as etapas de animação, dividir, porque não é assim, ah, vamos fazer uma animação, tem o cara que faz o Higging, que faz os ossos, e bota os controladores, dos bones do personagem, tem o cara que vai fazer toda a parte de pozinho, que quando o cara pisa no chão, sai uma poeirinha, então, tem profissionais específicos para cada área dessa animação, a gente quer dividir um pouco isso também, para vocês entenderem, quem não entende, quem não trabalha com isso, o processo, em etapas mais minuciosas também, sim, aí também tem, além do que você já falou, um cara de pós-produção, porque assim, uma coisa é você usar o Photoshop, que é a ferramenta que eu sempre usei para fazer a produção da minha imagem, que é retoques e tal, só que o Photoshop só funciona em imagens, eu tinha uma sequência de imagens, eu não ia retocar uma por uma, só que eu não sabia usar o programa de pós-produção, que o caso foi o After Effects, então, finalmente, precisa de uma pessoa de pós-produção, também, e também uma pessoa fazer o som, fazer a música, porque assim, no caso, eu não toco nada, o Dereck é músico, ele toca, bem por sinal, e... só que assim, ele falou, meu, não dá para abraçar o mundo, sabe, o certo é, tudo que você puder ter ajuda de alguém, é você pedir ajuda, sabe, então, aí a gente meio que falou assim, meu, vamos com essas pessoas fazer isso, vamos, aí a gente achou o Dereck de animador, aí a gente achou um rigger, a gente achou um cara de efeitos especiais, achou um cara de pós, e achou um cara de áudio. Você, você me achou, a gente se achou primeiro. não, cara, não, e assim, então, meu, temos a equipe, legal, fechou, eu vou entrar em detalhe mais à frente, mas, dessa equipe toda, a equipe que a gente arranjou, só sobrou a gente, o rigger foi embora, o cara de efeitos especiais foi embora, o cara de pós-produção foi embora, o cara da música sumiu, e a gente falou, a calma foi, vamos tocar só a gente mesmo, vai por enquanto. Aí, beleza, fechamos a equipe, fechamos a nossa gigantesca equipe de dois caras, a gente começou a pensar, no que, o que poderia ter, o que não poderia ter, que é o brainstorming, vai jogando ideia solta, falando, meu, ah, isso aqui rola, isso aqui não rola, e a gente tomou algumas decisões, que foram importantes, né, no caso, por exemplo, a primeira ideia que a gente teve, foi assim, todo jogo do Street Fighter, as fases, é, eu não sei como quem organiza o campeonato, mas, meu, não tem grana pra alugar nada, porque é na rua, é, no Porto de Santos, é no meio do mato, com uma cobra, atravessando o cenário, meu, isso não é condição pra você lutar, pra você ter um campeonato mundial, né, então a gente pensou, meu, campeonato mundial da época, ah, tá rolando UFC, Pride, então, vamos centralizar tudo, numa coisa só, sabe, vamos fazer esse negócio do campeonato mesmo, como funciona o campeonato, e, pra quem, quer falar alguma coisa? Não? E, pra quem reparar no final dos jogos, Street Fighter, é, não importa onde você enfrentou o chefão, o final é sempre ir numa arena, é sempre ir na arena, o final do Ryu, não, o final do Ryu ele andando na rua, o final do Hugo é uma arena, o final do Ken, acho que era uma arena também, mas, enfim, sempre que o final termina em luta, é numa arena, então, eu falei, meu, vamos fazer uma arena, já que a Capcom fala que essa arena existe, e até pra trazer a coisa do realismo, né, a gente se preocupou muito em fazer a coisa ficar coerente, porque, pra um cara que é fã de game, é muito legal você ver lá o cenário e tal, porque o cenário é quase que um complemento artístico do jogo, e você, e passa batido na tua percepção, saca? agora, quando você traz isso pra uma animação, você tem que justificar, eles tão aonde, por que que eles tão ali e tal, então, é, com o cenário de hoje, todo mundo acompanha um pouco lutas e tal, e, e ver, é, o UFC tá bem comum, e boxe já é uma coisa antiga, a gente falou, pô, realmente, um campeonato seria muito mais coerente e legal, até pro público que não é fã, porque, é uma coisa que a gente discutiu muito durante o processo, o fã, ele, tipo, ah, tem um T-Rex no fundo de um cenário e um Cadillac, beleza, pro fã, passa batido e é foda, mas, e pro cara que jogou só uma vez no flipper há 20 anos, e olha, ele vai falar, pô, uma animação que segue a risca o cenário, mas o que que justifica isso, entendeu? A gente quis dar essa coerência também, trazer pro realismo. Contexto, né? Contexto da parada. Contexto, tipo, não adianta ele, ah, legal, dois caras brigando numa, sei lá, na floresta. Tá, e aí? Que campeonato que é esse? Cadê o juiz? Cadê a organização? Cadê o público? Não é um campeonato, sabe? Se for um campeonato meio, sei lá, meio mal organizado. Feito o brainstorm, definimos o que que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e quem vai fazer. Aí, a primeira parte da pré-produção foi ver o que tava errado e arrumar. E a primeira coisa que mais doía no olho, eu comecei a estudar um pouquinho mais de anatomia e eu percebi que eu tinha feito um erro grotesco. Reparem onde está o maxilar do rio pra orelha. Ele tem a orelha aproximadamente aqui, assim, ou o maxilar dele tá aqui, sabe? E eu falei, nossa, onde é que eu tava com a cabeça que eu não fiz isso? Então, a primeira coisa foi, meu, vamos arrumar o modelo, sabe? Vamos melhorar o que tem que melhorar. Inclusive, o kimono dele, o kimono dele parecia meio, sei lá, um papel. Tá legal, mas, sabe, você vai aprendendo umas coisas, você vai querer melhorar o seu trabalho. Então, eu falei, meu, tem que dar peso pro kimono, sabe? Dá essa cara de kimono surrado, afinal, o cara, ele sempre usa aquele kimono desde o primeiro jogo. Então, tem esse trabalho, sabe, de refazer o personagem, além de melhorar, esse modelo aqui, ele não era viável pra uma animação. Ele não era, não dava pra você utilizar a animação, porque, ele tinha, ele tinha alguns, vários problemas técnicos, né? Pra quem, quem conhece 2D, ele não tinha nenhuma topologia, ele era super pesado. Ele, esse modelo técnico, acaba atrapalhando e, não, era impossível animar. Então, vamos refazer, sabe? Foi a decisão, assim, vamos refazer tudo. E, bom, refiz o modelo do Ryu, fiz o modelo do Hugo, e, feito isso, aí, a gente tinha uma decisão também a tomar, que é o seguinte, no trailer, ou no curta, vocês vão ver, que tem esse logo aqui, você fala, tá, mas eu nunca vi esse logo em Street Fighter nenhum. No Street Fighter 2, no Super, toda a saga do, a famosa, do Street Fighter, a clássica, tem a, tem a Chadalu, que é aquele símbolo da, 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 a caveirinha com asas, tal, que é famosa, né, o Bison, tudo legal, lá, não sei o que lá. Eu pesquisei, 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 e eu vi que não tinha nenhum símbolo da organização do Street Fighter 3. Não existia, eu não achei. A única informação que eu encontrei, foi que, o Gil, que é o chefe do jogo, esse cara, bicolor, ele era um, ele é um Illuminati, todo jogo que se passa, são sobre os Illuminati. Então eu falei, putz, meu, tem uma coisa interessante, esses Illuminati, né, só que eu falei, meu, não vou botar o triângulo e o olho, que vai ficar muito descarado, né, teoricamente, é uma, mais uma vez, parte do contexto. Feio também, né? É feio, imagina, o logo do... Se tem algum Illuminati aí, foi mal, mas o símbolo é feio pra caralho. É, mas assim, meu, um olho e um triângulo, eu falei, meu, não vai rolar colocar isso, um campeonato, aí um olho e um triângulo, sabe, vai ficar muito estranho. Então eu, eu pensei em estilizar ele, sabe, eu tentei manter o lance do olho, e o, e um triângulo, mas bem estilizado, sabe, dá aquela cara de símbolo. É, eu lembro que no, da Shadalu, era a asa, e tinha, tinha um vezinho, meio, sei lá, mas eu falei, isso é legal, isso tem cara de mal, não sei, eu vou manter isso aí, aproveitei junto com o triângulo, sabe, então, essa foi uma parte legal de fazer, porque assim, mais uma vez, tentando criar um contexto, sabe, e deixar mais, mais crível a história, essa mais, olha, isso aconteceu, não que aconteceu, tipo, não o cara dando um radon, quem puder aconteceu, mas, isso faz parte de algo maior, sabe, existe um universo naquilo ali, é, 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 é criar um universo mesmo, isso, tentar criar, é palpável, assim, que a gente consiga acreditar, assistindo a animação, né, assim, beleza, fechamos a equipe, tudo mais, legal, bacana, eu, o Derek, e, errei o Derek, tinha um, tinha um, um cara de som também, mas ele acabou, depois eu explico o que aconteceu com ele, então, estava essa equipe, é, então, a primeira parte foi assim, a gente tinha os personagens, legal, mas a animação não é só isso, a animação é cenário, a animação é torcida, é, enfim, a gente tinha uma arena para construir, então, eu falei, meu, vamos construir a arena, sabe, vamos modelar tudo que falta, e, assim, então, a primeira parte que a gente fez, tipo, depois de ter feito aquilo ali, foi, modelar a arena, né, a gente bolou aquele lance do, a gente pegou referências, é, oi, pode dar play, por favor? Obrigado. Então, a gente, sabe, a gente pegou referências do Pride, foi muito referência de Pride, a lança do Telão, que era uma coisa grande, sabe, de um evento grande de lutas, fazer um telão, sabe, dar uma, aquela coisa, fazer ficar crível, sabe, que aquilo existia, aquilo, aquele campeonato aconteceu, então, a gente trabalhou bem, sabe, esse lance de, ah, como seria, o tamanho da arena, pô, não pode ser um ringue, tipo de boxe, porque, o cara vai dar uma voadora, o cara vai sair correndo, tem que ter um espaço grande para eles trabalharem, e esse lance do telão, para todo mundo estar lá, assistir, sabe, é, criar, realmente, criar, fazer, fracrível, então, a gente modelou tudo, e depois, é, tem a parte de look dev, que é, é, você pegar, casar todos os estilos, você fechar um design de todos, tipo, todos estão no mesmo universo, sabe, então, esse, no caso aqui, eu peguei o Ryu, eu fiz todo ele, como eu mostrei, é, fiz um, aqui no caso, eu fiz um estúdio, de um, tipo, eu simulei um estúdio de luz, que todos pudessem, funcionar, sabe, todos os personagens funcionam no mesmo, o mesmo universo, fisicamente falando, então, a gente pegou, refez o U, e também, isso aqui é bom, que é uma forma de a gente se organizar, de, desculpa, de referenciar, a gente tinha referência, por exemplo, ah, o Ryu, esse hinder daqui ficou legal, mas, putz, olha a referência, o Ryu, ele, não é assim, sabe, o cabelo dele está estranho, então, isso aqui foi um guia para a gente, né, até mesmo da, da ação dele, o Ryu mais focado, mais relaxado, aí, a gente, fez o Hugo, o lance daquela pose, a base, quando ele é toda, tortona, a Poison, que, é a Poison, e aqui, uma referência de estatura, né, para ter uma noção de, o quão monstro seria o Hugo, ou o quão pequeno seria o Ryu, esse Ryu, ele parece pequeno, mas, ele tem um metro, o quão pequeno, ele tem um metro, quase um metro e oitenta, o Hugo, ele tem dois metros e quarenta e cinco, são medidas oficiais da Capcom, por um quão que pareça. É, eu acho legal você falar também, uma parada que, que ele trouxe, pela primeira vez, assim, tentar mudar o visual do, do que tem no jogo já, saca, que eu acho um puta mérito, pelo menos da tentativa, e que, na minha opinião, ficou bem legal, é, porque sempre faziam o Ryu, um cara puta bombado e tal, e, pô, o Ryu é um cara assim, sei lá, treina karatê, ele não fica na musculação, tomando whey protein, saca, então é bem provável, que ele seja um cara igual a gente, assim, tipo, normal, o cara tá ali lutando e tal, seja até saado. Mais igual você do que eu. É, e assim, é a primeira vez que viram, até que, rolou várias, várias opiniões diferentes sobre isso, mas, assim, pelo menos a galera que trabalha com a gente, que a gente conhece, tem dado opiniões super legais, sobre a criatividade, e tentar mudar essa cara, que já tinha o Ryu, que é sempre um cara bombado, bronzeado, tipo, o cara luta karatê ou fica na praia, tipo, malhando, saca, o bíceps. E, assim, até legal dar essa parte aí, porque, assim, foi uma coisa que, assim que a gente acabou, o visual deles, é, o Kotaku, vocês conhecem o Kotaku S, eles postaram sobre o projeto, né, ah, vai ter uma animação de Street Fighter, feito por brasileiros, tal, e, assim, ah, o primeiro, o primeiro feedback, da galera mais, mais, ah, chiita, não acho outra palavra, desculpa, foi, nossa, olha esse Ryu, o Ryu não é assim, o Ryu não sei o que lá, tá, mas, se você parar pra ver, no, eu não tenho isso aqui, mas, o Ryu já foi ruivo, sabe, é, ele já foi ruivo com o nariz italiano, então, assim, ah, o lance do Ryu, do design, essa é a minha concepção do Ryu, sabe, eu sempre pensei no Ryu, mas, sei lá, um cara forte, que não precisa, ele é uma pessoa forte, ele não é um cara bombado, sabe, ele é o que ela que falou, ele é um cara focado, entendeu, a força dele, vem da atitude do trano, da dedicação dele, então, essa foi uma das decisões, fazer o Ryu, além do que, pra dar o contraste, se eu fizesse o Ryu gigante, o Hugo gigantão, tá, legal, são dois caras fortes lutando, sabe, tira aquela coisa de Davi Golias, sabe, do, do desafio, do cara, um cara grande, contra um cara normal, mas o cara normal também, ele tem uma força interna grande, e a Poison. Feito isso, dos modelos, aí veio, aí tem o primeiro problema, o Rigger sumiu, ele, deslubo, sumiu, acabou desaparecendo, eu falei, meu, se é pra acontecer o projeto, vai ter que ter rig, então, eu peguei, e passei, uns dois meses, mais ou menos, aprendendo rig, sabe, se é pra acontecer, então, eu vou ter que fazer, sabe, aí o deck, a gente vai ter que botar a mão na massa, meu, vai ter que... Eu peguei várias diferenças de rigs, que eu pude trabalhar, desde filmes, até coisa de game, e a gente ia batendo essa bola, assim, tipo, eu falava pra ele, pô, olha, esse rig na coluna, ele vira assim e tal, aí ele aprendia como desenvolver a parte técnica, fazia, mandava, a gente testava, tanto é que tem até aquele facial ali, foi, acho que um dos primeiros testes que ele mandou pra mim, e, a partir disso, a gente conseguiu chegar no, acho que não no mínimo, até foi um nível legal, assim, a gente conseguiu uma torção fodida, porque, não sei se vocês assistiram, todo mundo aqui, o Kung Fu Panda, no making of, eles falam sobre o rig, um dos maiores problemas é que, um personagem que vai lutar, e também vai atuar, ele precisa da mobilidade quase completa, então, o Kung Fu Panda, ele abre um espacate, sei lá, 190 graus, saca? Então, não era só rigar e fazer ele poder andar, saca? A gente tinha essa dificuldade de poder, ter que fazer ele se esticar, torcer o tronco, que é bem complexo em 3D, porque você tem que simular, torção sem quebrar, em 3D é muito fácil você quebrar o braço do cara, sem querer, sabe? Então, é, por isso que demorou tanto tempo, dois meses de trabalho em cima só da estrutura esquelética do cara? Eu não sabia também, então eu tive que aprender, então, não dava pra ir em nenhuma semana esse tipo de coisa, mas assim, eu sempre fui o cara, tipo, sabe, de fazer o personagem, da parte criativa da coisa, e o rig é muito técnico, então, assim, eu sou péssimo em matemática, e rig é programação, tem essa parte de, de programação mais técnica da coisa, assim, pra mim foi um, foi uma desgraça, sabe? Foi uma tortura, mas tinha que sair, então, eu falei, meu, tem que sair, vamos fazer, sabe? pra quem sabe de programação, dentro do Max, tem o Max Script, que é um script que você queria plugins, ferramentinhas pequenas, é a linguagem dentro dele mesmo, pra você poder otimizar desde um rig, e até mesmo criar ferramentas, como tem algumas que a gente usa, sei lá, pra selecionar um milhão de árvores, e aplicar materiais diferentes, então, é aquilo ali que tá aberto, que ele falou que ele precisou aprender também, um pouco, pra fazer. É, e é bem, eu não sei, não sei pra quem curte programação, mas eu não gosto, e, cara, foi muito chato, foi torturante, assim, mas beleza, saiu. E, uma coisa que foi legal da parte do rig, que foi bem divertida de fazer, mais ou menos, no começo tava bem legal, mas depois, isso não acaba nunca, é um negócio chamado blend shapes, é, todas essas expressões do personagem, você tem que meio que, pré-definir cada uma, só que assim, é, que nem, por exemplo, a sobrancelha, a sobrancelha do rio, eu tive que fazer só a sobrancelha, pra cima, relaxada, pra baixo, o meio, pra cima, relaxada, pra baixo, pra cima, relaxada, pra baixo, acabou? Bom, vamos, pode pra outra, pra cima, imagina isso, na boca, em três pontos de cada boca, no maxilar pra cima, pra baixo, no, sei lá, ele tomando um soco, ele sorrindo, ah, mas o rio não sorri, mas tinha que fazer, entendeu? Vai querer dar um sorriso. Então, isso foi um podido, foi um podido legal. O Blend Shape é uma biblioteca de expressões, né? Obrigado. É, você acessa, você tem a cara dele ali, que nem ele tá relaxado, aí você cria um Blend Shape dele, fechado assim, aí você abre esse olho aqui, aí você fala pro computador assim, ah, esse controlador vermelhinho, quando eu mexer ele pra cima, ele vai acessar essa expressão que eu salvei, aí por isso que tem aquele um milhão de pequenas carinhas ali, cada uma delas é um olho abrindo, o outro, a sobrancelha subindo e tal, cada pedaço da sobrancelha pra gente poder fazer shapes, que é em animação e ilustração também, você dá direção no olhar, então você precisa às vezes controlar mais minuciosamente a coisa da sobrancelha, por isso que precisa de tanta carinha, e não só o olho aberto, fechado e boca sorrindo e coisa assim. Feito isso, temos o modelo, tem o Rig, a gente tinha o primeiro problema, o Hugo tem cabelo comprido, pra quem trabalha com 3D sabe como cabelo, simulação é, consegue ser mais legal que Rig, sabe assim, só que não, é, quase você vê quão caro o filme foi, quanto cabelo ele tem, por quanto cabelo ele tem, é, esses filmes que tem monstros S.A., que o cara é peludo pra caralho, não sei o que, o filme foi caro, certeza assim, então, aí a primeira parte foi assim, foi tentar resolver a simulação do cabelo do Hugo, sabe, tá, o Hugo tem cabelo grande, não dá pra fazer um cabelo duro, sabe, vai tirar toda aquela coisa, a cara que a gente queria dar, o resultado que a gente chegar, então, esse aqui, é o primeiro teste do Hugo, pode dar play, por favor? cabelo super, animação super natural também, não foi o que fiz, pra você ver como eu animo bem, ainda bem que o Derek tava pra animar, e essa primeira animação, ela foi, assim, eu vi que o cabelo tava legal, mas não sei, ele não tinha aquela, o cabelo do Hugo é um cabelo pesado, sabe, ondulado, cacheado, é um cabelo, sei lá o que ele faz naquele cabelo, é, meio L'Oreal, sabe assim, parece que ele passa uns produtos, ele cuida do cabelo dele, então, eu falei, não, e tem um lance assim, ele tem o cabelo alto, a raiz é alta, sabe, então tinha que manter aquela raiz, é meio esteja, assim, mas eu tive que estudar bastante, sabe, lance de cabelo, de raiz, fiquei pedindo pra minha esposa falar, ela falou assim, mô, faz isso aqui, ela vai assim, ah, legal, é assim que funciona o cabelo, então, eu gosto na cabeça, eu vou testar na simulação, aqui, depois de alguns testes, eu descobri que fazer, em vez de fazer fio por fio, que é qualquer coisa meio esvoaçante, eu fiz por mechas, pode dar play, por favor, o resultado foi esse, opa, acho que pulou, então, fazer por mechas era mais fácil, que aí tinha essa, tá vendo, tinha essa parte da raiz mais durinha, e o cabelo mais cacheado, e aqui é o primeiro render do Hugo, animado, super bem animado, e, então, a solução do cabelo foi essa, em vez de trabalhar, ah, fio por fio, trabalhar grupos, né, ficaria mais, mais leve de simular, e daria aquele ar de cabelo, cabelo cheio, sabe, não é só, a capinha de cabelo, entendeu? Isso é um mérito teu legal, que eu acho que, do projeto, a gente tentou o tempo todo, a solução já tinha, foi o primeiro cabelo, já estava solucionado, só que aí, pô, não está legal, vamos tentar ser mais fiéis, aos personagens, e tentar resolver, para ficar legal, e não só para, tipo, resolver o saca, por isso demorou um pouco até, mas assim, eu acho legal soltar isso, porque é um projeto pessoal, que tipo, ah, resolvemos, mas a gente queria chegar no nível legal da coisa, né, tentamos até o último recurso, assim. Sim, até o último dia, ontem, cinco da manhã, a gente estava arrumando algumas coisas ainda, ontem não, hoje no caso. E aí, enquanto isso, eu morava no Rio, agora estou morando aqui em São Paulo, e eu estava preparando toda a parte de direção e edição do storyboard, e assim, é legal ver isso, até, porque assim, eu não desenho bem, desenho rabisco algumas coisas, e eu fiz assim, rabiscos mesmo, bem mal feitos, até se você olhar, era para ser o Ryu, aponta aqui, o Victor, por favor. Era para ser o Ryu aqui, saca? Isso aqui? É só um rabisco, é só para desenvolver a ideia, o tempo da edição, vocês vão poder ver o trailer, vocês vão ver que assim, todos os cortes estão aí, já no rabisco que eu fiz assim, na mesa do trabalho, sabe? É, meu ex-chefe está vendo agora, eu fiquei trabalhando no meu corto, enquanto estava no trabalho. É, foi mal, cara, tipo, é mais legal fazer isso. E aí, eu fui fazendo o trabalho aqui, e consegui, tipo, deixar quase a edição final, já na folha, entendeu? Então, o legal disso é o seguinte, eu não desenho, mesmo assim, eu consegui, com esse storyboard, fazer o que ficou no final. E aí, até o que me empolgou disso, é que eu vi uma matéria do Martin Scorsese, e de maneira alguma, querendo chegar perto de me comparar, mas é porque o cara é uma referência, né? E a gente seguiu muitas referências de artistas. O cara, ele faz a mesma coisa, ele pega os filmes dele, e rabisca, toscamente, bonequinhos de pauzinho, e fala, eu quero a câmera assim, assim, assado. Então, isso não comprometeu a qualidade, porque o que importa aqui, nessa etapa, era a essência do que ia ser o filme, o timing da edição, os cortes, essas coisas todas. A gente tem mais coisas fora da animação e tal, só que para não acabar estragando um pouco a, sei lá, surpresa, a coisa legal da coisa, a coisa legal da coisa. Boa, Victor. A gente vai mostrar agora, a gente preparou um trailer de aproximadamente, 1 minuto, 48 segundos, do projeto, é o resultado de muito esforço, e tudo mais. infelizmente, talvez fique um pouco escuro, por causa da projeção, e tem a luz na gente aqui, mas, daqui a pouco vai estar no YouTube também. A gente trouxe, assim, vai botar no YouTube depois, mas tentar fazer alguma coisa exclusiva para vocês verem, é a primeira vez aqui, saca, assim, por mais que a projeção não seja, assim, a mais cheia de luminância possível, a gente vai tentar. É legal que vão baixar a luz, bacana. Obrigado. Talvez melhorar um pouco agora. Legal. É. Agora a gente espera, né? Melhorou, melhorou. Legal. Só o play, por favor. Espero que vocês gostem. O som, tá sem som. Aumenta um pouquinho só. Um, A CIDADE NO BRASIL 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 É UM CONCEITO ATÉ MEIO SIMPLES EU COLEI OS DOIS PLANOS PARA FAZER COM QUE O HUGO FICASSE UM POUCO MAIOR SE EU BOTASSE UMA LENTE MAIS ABERTA O HUGO FICARIA MUITO LÁ NO FUNDO E FICARIA MAIS O MENOS DO MESMO TAMANHO O MENOR DO QUE O HUGO COMO É UMA CENA QUE O HUGO VAI SE FUDER E AÍ EU QUERIA QUE ELE APARECESSE MAIOR E DESSE MEDO SACA SÓ QUE ASSIM É DIFÍCIL VOCÊ VER NESSA CÂMERA COM ESSA BLOCAGEM ANIMADA MAL FEITA QUE ELE TÁ VAI FICAR LEGAL ENTENDEU E AÍ VEM A PRÓXIMA ETAPA QUE É A PARTE DO DA ANIMAÇÃO ENSINO É POSSO FASER UM PONTO RAPIDINHO UM PONTO RÁPIDO QUE INTERESSANTE CÊS VIRAM QUE A ANIMAÇÃO É BEM BONITA O VISUAL TAMBÉM É BEM BONITO DESSA CENA AQUI É UMA ANIMATIC SÓ QUE É UMA CURIOSA A GENTE MANDOU A GENTE TEM TODO O STRAEL EM ANIMATIC A GENTE MANDOU O STRAEL PRO 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 CARE DO SOM O PRIMEIRO CARE DO SOM É ELE TÁVA TUDO EMPOLGADO TAL AENTE MANDOU O ANIMAÇÃO COMO É QUE TÁ FICANDO TAL ELE NUNCA MAIS RESPONDEU DEPOIS QUE TIVO QUE A ANIMATIC EU ACHO QUE ELE PENSOU QUE ERA O FINAL ALGO DO TIPO AENTE MANDOU ESSE VISUAL PRA ELE ELE SUMIU EU FALO MEU ACHO QUE ELE FALO NÃO TÁ FEIO DEMOIÇO EU PULLO A FORA MAS ELE DESAPARECEU ASSIM ABSURDO POR SORTE POR O DIN É SURGiu É QUE É UM ESTÚDIO NOVO LÁ NO ESTÚDIO LÁ NO ESTÚDIO LÁ NO ESTÚDIO QUE TAMBÉM TÁ NOS CASTOS LÁ ELE 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 LU SCHMIDT ELES FALAMOS AINTE QUER PARTICIPAR DO PROJETO SABE ELES VIRAM A IDEIA GOSTARAM NÃO TINHA MUITO A GOSTA MOSTRAR ENTÃO ELES REALMENTE ACREDITARAM NA IDEIA E PEGARAM TENSA PARTE DE SOM E TRABALHANDO COM A GENTE ENTÃO A EQUIPE FINAL ACABOU FICANDO NÓS DOIS E O PESSOAL DO SOM SABE LÁ NO ESTÚDIO Pode voltar, desculpa, desculpa incomodar Não, tranquilo E aí essa parte da câmera É até legal o que ele falou Porque complemento o que eu tava dizendo Fica feio de você enxergar assim Ficou uma coisa tosca O Hugo tá correndo, sei lá Parecendo qualquer coisa O Rio tá todo duro Todo quebrado ali Que é uma versão proxy dele Aí vem a parte de animar Depois do planejamento Que é essa parte aí Mesmo assim ainda fica meio feio Porque eu tô vendo o Rio pelado E o Hugo careca Então assim, fica uma coisa meio É esquisito de você ver o processo, né? Então a gente trouxe assim Pra que a galera veja Que não é só a parte É, pode dar play Fica tudo assim bonito No final renderizado e tal Mas tem toda essa etapa antes Todo esse estudo de personalidade Por que da câmera Como é que ele é visto No processo inteiro Porque às vezes a gente vê Os making-offs que eu citei aqui Pixar e Kung Fu Panda Da Dreamworks Que a gente vê tudo muito bonito, né? Mas é uma parada meio feia De ver assim Durante o processo Você tem que acreditar muito Que aquilo vai ficar foda Aí é a parte das simulações Aí eu mando pro Victor Aquela animação Com eles Sem roupa e carecas E ele põe cabelo e roupas neles E faz a simulação toda Então é É Não é só pegar e clicar Simula aí Ele tem que escolher a densidade Peso O quão elástico E quanto vai fazer efeito de mola no cabelo O kimono do Rio Se vocês repararem Se vocês repararem Na maioria das cenas dá pra ver Que ele tem bastante flexibilidade Assim, move bastante E aí a próxima cena é renderizada Quando ele pega Já faz a parte de luz Aí é com Pode dar play Aí você vê que não é só acrescentar luz Ele ainda botou os flashzinhos Tem uma galera ali atrás Mesmo desfocada É Pena que tá muito escuro E é isso daí A parte de animação Toda passa por esse processo Começando com a gente conversar Depois vindo pra mim Só fazer o planejamento Até a parte de blocar A animação Que ela passa por um estágio de blocking Que é o cara meio robótico Assim Depois polir os movimentos Deixar legal Ele faz a roupa, a simulação Luz, render E ainda tem uma pós ali depois Tem Tem, tem Tem pós Aqui é a parte do cenário É Pra mostrar um pouco sobre a As coisas de cores Que assim Ah, vou fazer um torneio e tal Luzes, eu quero luzes Cheio de luzes Aí eu comecei a botar Ah, a A arena vai ter uma luz quente ali Porque tá A luz arena E vai ter um neon verde Com um bagulho passando azul É um carnaval horrível Sabe? E Tava tudo muito colorido E sem aquela Não tem pra ver muito bem aqui agora Mas é muito mais colorido É É É a pena que ficou um pouco escuro E Assim Não, peraí Vamos pensar de pouco cada vez Sabe? Às vezes o menos é mais, sabe? Então vamos escolher três cores Ou duas no máximo Duas cores no máximo, quer dizer E Vamos Refazer isso aí, né? Aí Peguei Laranjinho Azulzinho Você viu que foram só duas cores Só um tom azul Uma cor fria e uma cor quente É Manjado funciona E Então Essa coisa de reduzir Acabou ficando uma coisa mais agradável aos olhos Sabe? Não ficou tão Olha quanta luz, não sei o que lá E a gente teve que estudar bastante isso, sabe? Que luz usar Porque assim, é uma luta Não posso colocar Não ficaria meio artificial Colocar toda a cilindromaticidade Ah, na cena ali vai ter uma luz Não Tinha que ser aquilo Então tinha que resolver uma luz geral Bem rápido, sabe? Assim É É Aqui a parte de Feito, animação e tudo mais É Opa Voltou Espera aí Acho que é aí Isso, por favor Ué Pulou um Não Desculpa É isso mesmo Desculpa Tá Tá dando problema Aí Aqui é uma coisa que assim A gente teve que resolver também Que são os efeitos especiais É Que eu falei Não tinha mais um efeito especial pra gente Então É A gente teve que quebrar a cabeça um pouco Falar meu, Hadouken O que que vai ser o Hadouken? Como que vai ser o Hadouken? Sabe? E aí a gente pensou É aquela coisa mais espiritual Mais vindo Sabe? Não tão Kamehameha Aquele conceito da mão dele É a energia do ambiente Kamehameha É um poder do Dragon Ball Ah, desculpa Parecido com o Hadouken É só uma referência Só que é o contrário O Hadouken Que a gente pensou Tipo ele vem do ambiente E cai na mão dele Kamehameha Ele começa da mão dele E é Ele expande a energia Então teve essa decisão Sabe? De fazer o Hadouken em bem ambiente Sim E tivemos que estudar Programas de A gente usou Um chamado Krakatoa Que é um plugin do Max Que a gente usa Só pra gerar esse efeito Sabe? E foi Foi jato E esse foi um dos efeitos Quando a gente viu Que tava assim Decidimos acrescentar Uma camada de fogo Então se vocês olharem No trailer depois Vocês vão poder ver Que tem alguma coisa de fogo Por cima Fumacinha e tal Sempre tentando acrescentar Mais pra ficar coerente e legal Ao mesmo tempo Sim Fazer a parada do Aqui é um breakdown De tudo o processo Que a gente vai resumir Tudo esse processo agora De animação Tudo mais Nesse breakdown aqui Que é o Rio Animado aí com reação No viewport Aí ele renderizado Sozinho né Cenário Mais cenário Mais cenário Mais cenário E aqui com a pós-produção Vocês repararam que a primeira tela Era verde E eu mudei ela pra laranja Foi porque tava ficando meio deprimido Rio Que negócio verde chegando lá Pra dar contraste com o Hugo também né Que ficou verde no final Exatamente Então mudar pra laranja Ficou mais Mais vibrante sabe Foi uma decisão de última hora Eu mudei na pós mesmo isso aí E E Teoricamente isso foi Forma um projeto Mas Também haveram muitos problemas Nós tivemos muitos 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 problemas O primeiro foi esse da equipe Que a gente falou Que todo mundo pulou fora Né Mas assim Não Defendendo a galera Que acabou Desistindo e tal Se você pensar um pouco Assim Você tem um projeto Que um cara desconhecido Tá falando Meu Vamos fazer isso aqui Vai ser legal E tem um cara que fala assim Ó Te pago tanto pra você trabalhar pra mim E quem que você vai sabe É meio óbvio Então Ninguém que A não ser o cara do som Que pulou fora do nada É Ninguém que participou do Ninguém que Acabou desistindo Pulando fora É Tá errado Ou algo do tipo Foi uma decisão mais lógica Sabe Que fez É Outro problema também legal É assim A gente não tinha Render farm Que é Aquelas máquinas E máquinas de prédio Pra fazer Que prédios de computador Pra fazer render né Então a A escolha que a gente acabou fazendo Foi fazendo o que a gente tinha Que era o PC do Derek Que tava animando E o meu de casa Só que o meu É um pouco fraco É um quad core É um É um É um É um É um É um É assim É Geralmente as pessoas usam o meu Octa Dez octa Fazer uma animação Então é Foi Bem Trabalhoso Sabe Ter esse Conseguir sair o máximo do PC Assim Teve cena que levou uma semana Tipo Ah cena que tem 5 segundos Levou uma semana pra acabar Sabe Então Eu chegava do trabalho e ia assim Ah legal Não mudou nada E ia embora Chegou o seguinte Olha mudou 10 quadros Sabe Então teve que ter essa paciência Pra trabalhar É o render durou até ontem Acho que Até ontem de tarde Assim Sete da noite A gente tava indo ao último frame de render assim Foi bastante tempo que a gente teve que usar pra Foi bem em cima assim Pra entregar tudo É Teve alguma coisa Que você queria comentar Ah não É que como é um projeto pessoal É Tem uma porrada de problema desses Que envolvem Você contar com alguém Que vai participar e tal Que foram os problemas da gente No começo Seriam facilmente alguma coisa Pra gente desistir Porque uma animação sem o rig Não funcionaria Não teria como né Ou sem alguma Sei lá Sem a música também Mas a gente tentou seguir em frente e tal E fora isso É Tem a coisa dos problemas pessoais Então você passa por uma coisa ou outra Mudar do rio pra cá Com o prazo chegando perto E sei lá O Vitor tendo um trabalho apressado na Tecno Pra fazer e tal Então assim É A gente teve que vencer esses obstáculos também Pra conseguir Concluir o projeto no prazo Que era tipo Chegar hoje e ter ele aqui pra mostrar Saca? Que é legal porque É um projeto pessoal e tal Mas a gente quis botar um prazo Quis fazer com que ele Sim Ficasse bom Então tem todo um comprometimento Que passamos por cima de todos os problemas Até de pessoais Ah E Isso aqui também É um problema curioso que aconteceu Foi Cheguei e deixei o rio O render foi na noite Falei ó Vou chegar de manhã Vai estar o Hadouken pronto Pode dar pra ele Por favor Aí eu vi isso aqui de manhã Eu falei Nossa É Só o olho do rio Foi só o olho do kimono Meu Deus O que que eu fiz? Sabe assim Ficou aquele dia Meu Deus Não sei Aí passei E assim Isso é uma coisa que não foi de meia hora de render Sabe? Foram oito horas pra acabar isso no final Então eu falei Meu Vou ter que rever tudo Vou ter que arrumar Vou ter que descobrir o que que tá errado Né? E foram mais uns dois dias pra resolver isso aí Até ficar esse rio assustador É E assim Agora a gente vai falar um pouco do Assim Acabando É a gente vai agora Próximo passo A gente tem um trailer né? Todo mundo viu E obviamente isso daí é parte do processo todo Da ideia de fazer o curta em si Que vai se tratar dessa luta Que ele até comentou no começo Canônico e não canônico Se você puder explicar né? O que que é isso assim Ah Ela existe na história do jogo Mas nunca foi mostrada E alguma Então Fica assim Aquele canônico subentendido sabe? Sei lá E agora vem A gente vai reestruturar Desde equipe Até a parte técnica Então aquela coisa do rig Não tava muito legal Porque o 3D Max Que é o programa que a gente usou Ele é muito pesado pra animação Dependendo do nível de rig que você quer chegar Se você usa muita coisa Simulando músculo Torção e tal E aí a gente vai fazendo Maia Que é o programa Que era concorrente Agora da mesma empresa A Autodesk comprou E vai ficar muito mais leve pra animar Tem muito mais ferramenta Muito melhor e tal Essa é a parte técnica da animação A parte de Tudo que você aprendeu De cabelo Simulação de roupa e tal Também É refazer O que dá pra refazer Melhorar o que dá E o que tá lá já tá feito Tentar exportar do Maia pro Max É Eu tenho curiosamente Eu quero falar um pouco sobre Por que a gente fazer um trailer Em vez de logo fazer o curta direto É A gente começou a cantar Não vamos fazer o curta Não sei o que lá Só que assim Era muita coisa Pra pouca pessoa Pouca gente Tá cansado do teu dia de trabalho Das coisas que você tem que enfrentar É Por mais que você tenha paixão Você vê que a reta final O deadline tá lá Daqui a dois anos É meio É cansativo Às vezes você perde aquele ânimo E ver o trailer assim Caminhando Você vê que a coisa tá andando Você consegue desenvolver mais Dá aquela empolgada Saca? Então é Foi até uma maneira da gente Subdividir o projeto Em duas etapas diferentes Pra conseguir manter Esse excitement Essa coisa toda Sim E A última coisa também Que a gente quer falar É Quando que fica pronto O teu curta final A gente tá trabalhando Agora a gente vai Depois dos espaços A gente vai estudar tudo mais Vai depender muito De Quantas pessoas quiserem ajudar a gente Sabe? A gente É legal Tocar o pé sozinho Só que é muito cansativo É A gente acabou desenvolvendo Um vício em Red Bull O pessoal do trabalho vê A gente toma Todo dia a gente toma Sei lá Eu tomo às vezes dois por dia Toda semana Eu tomo ouvido a Red Bull Assim Eu não sei nem Segunda-feira que não tem nada Pra fazer do trailer Eu não sei o que eu vou fazer Sabe? Acho que eu vou acordar E tomar um Red Bull Virou hábito sabe? Virou muito normal assim É Dormi três da manhã Eu ainda não tomei hoje Mas eu tô bem Mas eu vi que tem um cara Eu vou caçar esse cara depois E é sério Eu vou caçar mesmo E assim É Então a gente vai dar uma descansada Sabe? Eu preciso Passar um tempo com a minha esposa Porque Imagina Dormindo três da manhã Acordando às oito de segunda Segunda Não há Não há esposa que aguente Ela aguentou e Ah É O legal disso daí É assim que você tá falando até Dedicar a vida pessoal O teu tempo Nesses dias um colega meu Que é artista 3D também Ele falou Cara Pô eu queria sair Do mercado que eu tô e tal Eu falei Ó A minha sugestão É você pegar e investir Alguma coisa pessoal Tipo teu portfólio Ou um projeto com algum amigo E dá um up saca Pega uns livros Lê Pega um amigo teu Que sabe mais do que você sabe E tenta Com ele aprender Trocar informação Ou seja Pega o teu tempo Que você tava indo pra praia Ou ir E dedica a isso Mas não que isso seja A melhor maneira de você levar a tua vida inteira Mas Por um período ou outro Se você quer mudar Pra mim foi muito Esse projeto meio que mudou Assim Por exemplo Eu queria vir pra São Paulo Trabalhar Onde ele trabalha lá E ele mostrou o projeto Foi o que me trouxe Foi a porta de entrada Pra Tecno agora entendeu? Então é O legal desse lance De projeto pessoal É você dar um passo Às vezes você quer Pô eu sonho trabalhar sei lá Na Pixar Mas cara não adianta você sonhar E as vezes ficar assim Pô mas é muito foda É muito foda o caminho Mas é De repente você Com um projeto pessoal E um esforço ou mais Deixando de curtir a vida Por um tempo Você consegue dar essa E respondendo Quando ficar pronto Que eu não respondi Se continuar com a equipe Que tá agora Final do ano Se não talvez um pouco antes É Muito obrigado Pra todo mundo que assistiu Espero que tenham gostado Quem tiver alguma pergunta Fica vontade de perguntar O que é? O que é? Podia passar de novo o trailer ali Passar o trailer de novo Só mais uma vez Pra fechar É o 19 O que é isso? Pôs Mm Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiro, parabéns pelo trampo, tá ficando foda. Trabalho é hercúleo de vocês dois, então parabéns mesmo. E eu queria saber assim, a gente chegou um pouquinho atrasado, não sei se vocês falaram sobre isso, mas existe alguma problemática com a Capcom, algum tipo de contato de vocês com a mesma? Se eles têm conhecimento do trampo, enfim, se existe algum trâmite entre vocês e os caras? Não, não, é completamente autoral e fã mesmo, não tem nenhum apoio, nenhuma ajuda da Capcom. Tem a motivação do que eles fizeram e tal, mas não, é um projeto 100% nosso, assim, é... E é legal falar uma coisa também que eu não falei, ele é 100% nacional, é tudo feito aqui, sabe? Toda a equipe é daqui, mas a gente não tem nenhum contato com a Capcom, seria legal se tivesse, não vou falar. Ah, e sobre a sua permissão, é o seguinte, a Capcom, ela tem uma base de fãs muito grande, e eles sempre apoiam o conteúdo de fã. Então, assim, desde que você não coloque o personagem de uma forma pejorativa, sabe? Ninguém fazendo nada de errado com ninguém, se é que você me entende? Então a Capcom apoia, sabe? Ela apoia e se ela gostar, ela divulga até. E no caso do Mega Man, do Mega Man vs. Fighter, ela compra a ideia, entendeu? Então, a gente não tem nenhum problema com a Capcom, mas também não tem nenhum... A Capcom é neutra, ela não apoia, mas também não nega, ela não sabe que existe esse projeto, entendeu? A minha pergunta é... Parabéns também pelo trabalho, bem bacana, eu tava na tua palestra ontem, Vitor, e assim, foi sensacional. Quando que vai pro YouTube? Daqui a meia hora. Meia hora? Daqui a meia hora. Beleza. Eu vou sair daqui, vou pegar meu notebook e vou colocar... Beleza, bacana, que aí já dá pra divulgar tudo, porque, meu... Oh, obrigado, cara. Animal, cara. Muita pessoa tem que ver. Obrigado mesmo. Animal, muito foda. Obrigado mesmo. Primeiro, parabéns pelo trabalho, tá muito, muito bom, de verdade. E eu queria saber se vai ter trilha sonora original do game. A gente pretende colocar algumas coisas... É que não deu pra ouvir aqui, mas a cena da pós, a cena do banheiro, é a música do Rio do City Fighter 2 que tá rolando no fundo. Ah, eu percebi, eu percebi. Então, a gente vai tentar, sabe, tentar dar essas pequenas referências, sabe, a galera, ao público, ao fã mesmo, sabe, assim. Vão ter outras também, eu não sei se vou falar isso agora, mas vejam no YouTube, tem mais uma referência que ninguém reparou. Tem uma referência bem fã mesmo que a gente colocou no trailer. Não devem ver aqui, mas vejam no YouTube com calma que vai dar pra perceber. Bom dia, boa tarde já, né. Boa tarde. Meu nome é Eric. Cara, parabéns pra vocês dois aí, parabéns pela determinação. Obrigado. E que determinação. Obrigado. São pessoas como vocês que, com toda essa determinação e toda essa vontade de fazer alguma coisa nova, assim, que acabam levando a motivação pra outras pessoas também, a... Pô, também vou desenvolver, os caras conseguiram, vou fazer também. Então, espero que tudo dê certo aí. Eu tenho certeza que, infelizmente, mais dificuldades vão aparecer e tal. E eu sei bem como é isso também, quando você falou, cara, eu fiquei até as três da manhã, tipo, dormindo às três da manhã, acordando às oito, às seis, sei lá. Eu sei bem como é isso, eu passei por um projeto também que foi com uma galera da faculdade também, que a gente teve que fazer um negócio desse também. Foi loucura total. Conheço todos os energéticos do planeta também. Red Bull é o melhor, tem mais taurino do que qualquer outro, garanto. Cara, eu não sei vocês, mas eu engordei, tipo, seis quilos em dois meses fazendo isso aí. Oito. Oito quilos em um ano. Nossa, então, é... Eu emagreci, não conseguia comer, só tinha Red Bull na barriga, sabe? Então, eu só queria deixar mesmo os parabéns, assim. Obrigado. Obrigado mesmo, cara. E, meu, continua em frente, não desistam, que tá muito bom, tá 100%, manda ver aí. Obrigado, nossa, obrigado mesmo. Obrigado. Então, é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez, viu? Eu vou pegar água. Obrigado.